beleza pessoal tô aqui no rio rio 43 tá gravando sobre a gabiroba lá naquelas casas os cavalos do meu tio aqui eu não sei se eu postei já ouvido da gabiroba ou não mas eu queria mostrar isso aqui ó segura a mão firme caranguejo se mexe aí bicho caranguejo de água doce que tava bem agitado agora cansou não viu que eu não tô querendo fazer mal pra ele eu já vou soltar esse bichinho aqui aqui nós estamos a 700 metros do mar então é um caranguejo mas ele é de água doce se alguém tem alguma dúvida aí ó só prestar atenção nas garas e mostra pequenininho aí e agora não estão querendo se mexer é mas é caranguejo mesmo e eu vou soltar eles agora que eles estão agitados objetivo não é deixar o bichinho estressado solta lá e falou pessoal puder dá um like aí